Música Forte abraço a você que se liga na Líder. Na manhã deste sábado aconteceu aqui no Hotel da Bahia em Salvador o fórum para mais uma edição do Campeonato Intermunicipal. Na oportunidade, representantes de 70 seleções se fizeram presente neste evento. Além do presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, outras autoridades também fizeram a composição da mesa. A exemplo do presidente da ABCD, o radialista Márcio Martins, o diretor-geral da SUDESB, doutor Elias Dourado, o assessor jurídico da FBF, doutor Manfredo Lessa, a diretora técnica da FBF, Thaís Galvão, membro da Comissão Estadual de Árbitro de Futebol da Bahia, Vidal Cordeiro, o prefeito da cidade de Remanso, Celso Silva, o técnico do time feminino do São Francisco do Conde, Esporte Clube, Mário Augusto, e também o jogador Liedson, o qual o Campeonato Intermunicipal deste ano de 2016 levará o seu nome. E ele falou à equipe da Rádio Líder FM sobre a importância deste campeonato. Significa uma coisa que eu não consegui quando eu jogava no Intermunicipal, ser campeão. Essa homenagem para mim, estou muito satisfeito, só tenho que agradecer a federação, só tenho que agradecer a Odinaldo Rodrigo, todas as pessoas que concordaram e deram essa ideia para que isso visse acontecer. É uma homenagem em vida. Eu, todos sabem que eu saí do Intermunicipal, já saí até com a idade um pouco ultrapassada, mas mesmo assim, consegui um sonho. Então, acho que essa homenagem para mim tem um significado muito bom, muito gostoso, porque eu participei, eu vivi esse Intermunicipal. Então, eu sei, eu tive a oportunidade de ser artilheiro também, em 99, vice-campeão por Valença. E, então, acho que tem muito a ver comigo, pelo fato de eu ter participado. O clima no local foi digno da grandeza do Campeonato Intermunicipal. Um misto de expectativa e emoção tomou conta dos presentes. Afinal, nenhum outro torneio de futebol no país é capaz de gerar 2 mil empregos diretos e outros 800 indiretos de profissionais que trabalham como treinadores, preparadores físicos, supervisores, massagistas, enfermeiros, porteiros, bilheteiros, vendedores ambulantes, prestadores de serviço. Foi o que destacou, na sua fala, a equipe de reportagem da Rádio Lida FM, o presidente Edinaldo Rodrigues, sobre a expectativa do Intermunicipal deste ano de 2016. A expectativa de muita tranquilidade, de muita disciplina no Campeonato Intermunicipal e que a federação é apenas instrumento para fazer com que essa competição aconteça. Mas, na realidade, a festa é de todos vocês da imprensa, de todas as ligas participantes e aquelas que também não participam, mas que dão todo o seu apoio. Bom, muitas seleções este ano. Graças a Deus. Tem sido uma competição que a cada ano tem sido melhorada, independentemente do número de seleções que participam. mas o que a gente prima é a organização e a segurança da competição. A gente tem colocado na Federação Mano de Futebol, com o Edinaldo, algumas questões que se preocupam muito com o gramado. Agora, faz parte da política de cada município, né? Eu acho que aquele prefeito que não tem nenhuma responsabilidade com o social, com o esporte, não se preocupa com isso. Mas o prefeito que quer um bom trabalho sendo registrado pela imprensa, tem que dar boa condição de trabalho. Isso faz parte da falta de estrutura municipal no seu apoio ao futebol de cada município. É um evento muito importante para as ligas, para os árvores que vão atuar, para toda a imprensa que veio participar da cobertura também desse congresso do intermunicipal. Eu vejo assim como um momento ímpar. Um momento assim que congratula todo esse surso que as ligas vêm fazendo para botar os times, botar as seleções no intermunicipal. E hoje é contemplado com esse encontro. Todas as seleções estavam aqui, todas as ligas estavam aqui, participantes. Aguinaldo Rodrigues, o presidente da Federação Baiana de Futebol. Tivemos homenagem ao seu Tião. Lietes também foi homenageado. O troféu desse ano do intermunicipal vai estar com o nome de Lietes. E é um momento assim muito importante. Vão Mibrito, a toda a rádio Lida FM, aos ouvintes da rádio Lida FM. Para mim eu fico muito orgulhoso de poder estar participando desse momento. Hoje eu vejo a importância, o compromisso cada dia que é de ser o presidente da Liga na cidade, representando uma cidade large. Para mim não era tão de suma importância no modo de falar assim de valorização que o pessoal dá. O presidente da Liga me pegou de surpresa de ver todos os presidentes aqui valorizando o intermunicipal, a Liga em si. Então a nossa responsabilidade aumenta no que eu quero falar. E poder a cada dia dar o meu melhor para a cidade de large. Dar o meu melhor a cada dia para que o futebol de large venha a crescer. A nossa seleção venha a cada dia melhorar. Eu estou muito feliz de saber que hoje nós saímos daqui e nós saímos daqui realizados do compromisso. E eu creio que large vai se trazer em um grande intermunicipal. Que nós temos um projeto em si. e sabemos que a estabilidade hoje aumenta. Sabemos já o nosso grupo, né? Que é a seleção de São Miguel das Matas, São Notone, Jesus e Cachoeira. Então a gente está dentro de um grupo aí com, eu creio, com bastante empenho nosso. A gente vamos dar o nosso melhor. Classifica três de cada chave. Outra coisa também boa que para a gente foi bom é essa questão de dois jogadores acima de 25 até 25 anos. porque a gente tem Caio, que tem 25 anos e tem Moeco, que tem 24. Então a gente vai poder escrever mais dois jogadores acima da idade, né? Então são surpresas que aconteceram aqui nessa manhã. Porque a nossa seleção só vai... Nem a fortalecer. A nossa seleção só tem a crescer. E grande... É o clássico de large de São Miguel aí. E eu creio que vai ser um grande jogo, um grande espetáculo aí para o torcedor, tanto de large quanto do torcedor de São Miguel. É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o mesmo aconteceu Mas não sei o que vem Todo mundo há de ver Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que a minha ilusão Foi na meu coração Essa é pra dançar Essa moça Pra essa moça Me fazer melir Que o destino não vir E me encontro aí Em um amor E foi assim que eu vi No salto na poeira Poeira Morro da beleza Fia de marinha E o beijadinho da vida Dessecou Morreu No pegue Doutor Maria Em Margarida nasceu E o beijadinho da vida Dessecou Morreu E o beck Botou Maria Em Margarida nasceu E o beck Botou Maria Em Margarida nasceu Música E o beck Correia E o beck E o beck Legenda Adriana Zanotto